Música Em 82, comprei a casinha verde aqui da frente da rua Cassiano Castelo, onde nós começamos verdadeiramente o Laboratório Maia. Depois o tempo foi se passando, entre trabalho e muita luta, conseguimos comprar esse imóvel aqui, aonde que nós gastamos mais ou menos de 10 a 12 anos para construir. Nós começamos a construir aqui, trabalhando, ganhando dinheiro um dia e investindo no outro. Aí depois de um certo tempo o dinheiro acabou e fomos atrás do Banco do Nordeste, que nos emprestou um dinheiro que nos ajudou muito. A ajuda do Banco do Nordeste foi muito importante para nós, que nós adquirimos novos equipamentos, aumentamos o número de funcionários e o banco foi tão importante que quase que eu estava desistindo de terminar a obra. E o banco abriu as portas para nós, que nos recebeu muito bem, até porque com atendimento muito excelente dos gerentes do banco, dos funcionários, nos ajudou a ajeitar a papelada para o empréstimo. Isso foi de grande valia para o nosso empreendimento. Na qualidade de empresário, eu indico ao Banco do Nordeste que o empresário que tiver dificuldade, procure o Banco do Nordeste, que eu tenho certeza que ele está aberto para ajudar todos que precisam do banco. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto